Se o senhor só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? Porque agora, quando a gente chega e passa para 400 contra a sua bancada do PT e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer, o senhor promete o tempo todo, o senhor prometeu levar água para o Nordeste e agora o senhor está prometendo picanha e cerveja, o senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas?